Música Sabe aquele céu de brigadeiro? É nesse clima que os apaixonados por carros se reúnem no terceiro encontro de autos antigos do Colégio Visconde de Porto Seguro, na cidade de Valinhos. Essa edição teve recorde de inscrições, são mais de 250 participantes. Música O tema dessa vez são 145 anos de fundação do Colégio e os 40 anos de inauguração desse campus, que ao longo desses anos já formou milhares de estudantes e contribui para a história intelectual da região. Música Entre os destaques desse encontro estão os automóveis militares do período da Segunda Guerra Mundial das décadas de 50 e 60. Música O evento conta com o apoio das montadoras Volkswagen, Mercedes, BMW, Porsche e Audi. Eu estou encantada, muito bonito, superou as minhas expectativas e é uma festa, né? A energia das crianças maravilhosa com os pais, os avós, todo esse encontro com os carros muito legais. Enfim, é uma festa linda e eu faço votos que durem muitos e muitos anos, que eu possa sempre estar aqui comemorando com vocês. Música A gente vê aqui uma organização muito bem feita, feito ali setorial por décadas, né? Então, carros mais antigos, os mais novos e a gente participando junto com o Clube de Antigos Mercedes também E as novidades, a vanguarda da tecnologia Mercedes é sempre mostrada aqui também. Isso traz um charme a mais também para o encontro. Música Um evento lindo, né? Um evento preparado com muito carinho, com muito cuidado, com crianças, né? A gente assistiu toda a apresentação ali mais cedo. E assim, um evento muito lindo, muito importante. Estou adorando participar, é a minha primeira participação na edição, então é muito lindo. Música Música Acho que a gente vê a evolução dos automóveis, né? Desde os anos 20 até os últimos agora elétricos, é algo impressionante. E trazer essa memória de toda essa história é fundamental. Isso que a Porto Seguro faz também é muito bom, até para as crianças conhecerem, né? Como que é essa evolução. Isso é muito legal. Música Música É uma festa brasileira e de alemãs, então é uma forma de amizade e de fazer coisas juntas. E quando você vê todas essas casas que formam parte da minha juventude, como as fuscas, então é fantástico. O senhor comentou que já está encantado aí com a alegria dos brasileiros. Ah, claro. Estou, eu adoro. Então, pessoas muito amáveis, sempre abertas, sempre otimistas e tal. Muito legal. Música Hoje é um dia muito especial para nós. São 145 anos do Colégio Porto Seguro, 40 anos de Valinhos. E nós estamos aqui comemorando junto com a comunidade e também com as fábricas, as montadoras alemãs, que dão nos apoio sempre, né? E também com esse povo todo que trouxe aqui, esses carros antigos maravilhosos. É o nosso terceiro encontro. Hoje com um recorde de 273 inscritos. Um dia de bastante sol, talvez um recorde de sol também. Então a gente está muito feliz aqui com a presença dos carros que estão chegando aqui nesse dia. Eu sempre digo que todo mundo, quando é jovem, tem algumas lembranças, né? Então você lembra da boneca que brincava, da bicicleta que tinha, o carro que o pai tinha, o carro que o avô tinha. Então tudo isso aqui, essa máquina do tempo hoje, comemorando os nossos 145 anos, os nossos 40 anos, simboliza isso. Então é um pouco da memória afetiva de todo mundo. Música Muito, muito maravilhoso. Estão de parabéns, estão da organização. Nós viajamos vários eventos pelo Brasil. O estado de São Paulo, praticamente. O que nos surpreende é a organização, o acolhimento e a ideia de mostrar a um colégio tão tradicional desse, a importância dos carros antigos, né? Porque é a memória viva da indústria do Brasil. A satisfação pra nós é muito gratificante, porque é o momento da gente encontrar amigos de outros clubes, de outras cidades, que sempre estão prestigiando o nosso encontro em Júlia aí também. Então é a forma de retribuição, essa visita que a gente faz nos outros eventos. Organização maravilhosa, sabe? Vários pontos pra você se alimentar, descansar, um galpão bonito pra você se refrescar. Maravilhoso. Divino isso aqui. Música Maravilhoso. 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 Brouce um Delorean DMC12, né? Ele foi muito... ficou muito conhecido no filme, De Volta pro Futuro. Então, por isso que eu acho que quando as pessoas veem o carro, se remetem ao filme, à época, né? Então ficam muito felizes e é um carro que aonde passa, as pessoas ficam admiradas de ver um carro. Sempre é um prazer em todos os eventos. Como eu vou há pouco tempo em eventos, eu só comecei, só fazem 70 anos que eu vou em eventos Então, você já viu que eu já sou bem antigo nos eventos Foi bastante interessante, porque o desafio é grande, tem muitos bons concorrentes Mas o meu veículo também está bem conservado e acho que o júri considerou isso aí Acho que foi gostoso, é diferente de um evento com água deslindoia, porque é muito disputado Aqui é ambiente família, todo mundo vem aqui para se divertir e não para disputar Então foi bem gostoso e tranquilo Foram 263 carros inscritos, obviamente em algumas décadas tiveram mais carros E houve sim, houve dúvida, houve muita discussão para a gente poder fazer a escolha do carro É destaque de cada uma das décadas, mas com certeza a qualidade deles, de todos os que tiveram presentes foi fantástica Então dificultou bastante o nosso trabalho Olha, foi uma tarefa difícil, porque a qualidade estava muito alta dos carros expostos Mas foi uma tarefa muito prazerosa Tanto pela convivência com os outros avaliadores, que são gente muito boa E como ambiente aqui super familiar O carro antigo é uma ação de amigos Começa no carro e acaba nas pessoas Bom, é a terceira vez que a gente está participando, né? É sempre bom A avaliação um pouco complicada, principalmente nos anos 70 e 80 Pela maior quantidade de carros Mas é sempre um prazer, né? É sempre bacana A gente está falando do que a gente gosta, então fica fácil Foi muito interessante ver que além da premiação, muitas famílias juntas Conhecendo um pouco da história, da evolução dos carros, dos automóveis Então acho que vale destacar que é uma contribuição muito grande E o que a escola também proporcionou dentro dessa programação A minha avaliação como diretora da escola, eu só posso dar nota 10 Porque nós tivemos primeiramente muitos inscritos, muito além do que nós esperávamos Mais de 250 carros antigos que estiveram aqui conosco no Porto Seguro E foi um evento maravilhoso Com certeza nós queremos fazer disso uma tradição Para que no ano que vem a gente também tenha o quarto encontro dos autos antigos E uma coisa muito interessante que a gente conseguiu conciliar É que neste ano também os alunos vieram Nós fizemos um projeto chamado Revirando o Baú Em que eles buscam todas as tradições de suas famílias Conversam com seus avós que contam a origem do nome Qual a comida, qual é a música que eles gostavam Qual o carro que eles utilizavam E com isso nós tivemos também aqui mais de 600 pessoas Que junto com seus filhos, com seus avós Puderam apreciar a feira de autos antigos Então foi uma ótima possibilidade de conciliação Em que crianças, pessoas idosas e todos aqueles colecionadores Se integraram para esse encontro Foi muito bom E nesse terceiro encontro Temos três gerações da Kombi logo aqui atrás da gente E isso é muito especial para esse evento Acho que simboliza bem o espírito do evento A gente teve um dia exitoso Conseguiu juntar aqui crianças, pais, avós E ao mesmo tempo esses carros simbolizam a evolução Então você tem aqui a última geração da Kombi Um carro 100% elétrico E a Corujinha lá atrás E a Last Edition Que é a última fabricada no Brasil É no meio Então acho que mostra um pouco da história De todos nós A história O tempo passou Mas aqui o Porto Seguro continua firme em Valinhas Atrás de novas inovações e novidades E a gente espera estar aqui No próximo encontro daqui dois anos Primeiramente gratidão Gratidão a nós como colégio Foi realmente um sucesso absoluto Hoje, nesse 23 de setembro de 2023 Podemos realizar a terceira edição Do encontro de autos antigos do Colégio Visconde Porto Seguro Recebendo mais de 260 inscrições E com 36 marcas diferentes de veículos Isso para nós foi realmente uma surpresa muito grande Um evento que aconteceu mais uma vez Do ponto de vista pedagógico Ou seja, nós procuramos aqui Mostrar novamente os veículos separados por décadas Ou seja, veículos da década de 20, 30, 40 Até os veículos dos anos 2000 E com o apoio das cinco grandes montadoras alemãs A Mercedes, a BMW, a Porsche, a Audi e a Volkswagen Nós tivemos novamente aqui a gratidão De receber os últimos lançamentos dessas montadoras Que nesse momento são lançamentos importantíssimos Porque eles mostram justamente A transição do motor a combustão Gasolina a combustão Para os veículos híbridos e elétricos Então foi uma satisfação e uma alegria muito grande Poder ter mais uma vez Ter recebido essa confiança Das cinco grandes montadoras Para esse encontro Que foi um sucesso absoluto Gratidão é a palavra com a qual Eu posso resumi-lo Nesse término de dia hoje aqui em Valinhos